Depois que a gente derrotou a moça, agora a gente vai para as outras duas áreas aqui. Vamos para esse daqui da esquerda primeiro. De baixo primeiro, no caso. O bilhete diz... Saudações! Caso você esteja lendo isso, é porque deseja desafiar a mim, Magníficos, para um duelo de cartas. Entretanto, para ter esse privilégio, você terá que derrotar meus três pupilos. Cabe a você descobrir a localização deles. Atenciosamente, Magníficos. E lá vamos nós. Monóculo Peculiar, você o coloca. O que é isso? Caramba. Não abre. Tem um baú aqui. Figurinha. E o mercador de novo. Você quer negociar? Agora a gente pode comprar coisa. Eu não vou comprar. Cartas coletadas. É um bestiário, só que de cartas. Tá, como é que o jogo quer que eu faça alguma coisa aqui? Tem alguma coisa diferente? Tem. Ó, é uma caveira. Asa. Caveira. Ok. Meu Deus do céu, o que que é isso? Aquela gosma. A dor insuportável. Meus órgãos estão derretendo. Viu só? O Magníficos me transformou em... Gosma como parte do exame final. Só tenho que derrotar mais uma pessoa. Então, então conquistarei o meu lugar de direito. Meu lugar de direito no baralho do mestre. Seria uma carta, uma das melhores cartas dele. Nada vai me impedir. Ih. Ó, mó legal. O cenário muda, véi. Hum. Nossa, o cara... Morreu. Acabou. Ok. Mano. Não. Por favor. Por favor. Avisa o mestre que passei. Ele nem vai perceber a diferença. Aqui. Pegue este pacote. Ih, quer comprar. O que é que a gente minta? O que é isso? Mox verdejante. Enquanto essa criatura estiver no tabuleiro. Concede uma joia verde a quem possuir. Além disso, enquanto essa criatura estiver no tabuleiro. Concede uma joia laranja a quem possuir. Ó, isso é muito bom. Caraca, agora os magos estão começando a ficar bons, hein? Interessante. Posso abrir essa porta pra você? Beleza. Tá, vamos lá então. Vou substituir. Eu posso colocar essa carta aqui no lugar. E tem... Uh, tem dois na verdade. Eu queria salvar esse deck que eu tô agora e... Né? Por qualquer coisa a gente pegar ele de volta. Hã? Tem coisa na opção? O que é isso? É uma seta? Mano, estranho esse negócio do monóculo aqui. Tá, vamos seguindo. O boneco de treino encara você com os olhos vazios. Repetidamente ele começa a se mover. Mal quê? Do nada! Ah, vi. Tá, por enquanto vai ser isso mesmo. Mox de rubi se move para um novo espaço e empurra qualquer coisa no caminho. Por aqui, em média das profundezas. Tá. Por enquanto é isso só. Só tá sendo chato mesmo. Ó, eu perdi um monte de osso aqui que eu podia ter juntado matando esses esquilos. Mas se bem que agora o osso tá inútil aqui. Acabou. O boneco retorna na posição que estava com o rangido e o brilho nos olhos dele desaparece novamente. Do nada, mano. É só pra gente testar. Ele tem alguma coisa, né? Alguma coisa tem. E esse buraco? Tá, é pra gente voltar mais rápido. Baú. Qual a quantidade de cartas? Ah lá, o que usa dois ainda. A aéreo, além disso, quando essa criatura causa dano direto, compra uma carta para cada ponto de dano causado. Interessante. Será que eu tinha que ter visto alguma coisa aqui? Nessa batalha? Olha, de novo. Caveira. O outro tinha alguma coisa? Acho que não tinha, né? Caveira, mãozinha e asa. Caveira, mãozinha e asa. A gente pode... Ou a gente pode ficar farmando coisa aqui se quiser, hein? Caveira. Mão. E asa. Meu Deus. Imagine ser um cubo de gelo, derretendo lentamente em uma panela quente. Ah, eu estava falando sozinha. A dor de ter a cabeça empalada em uma lança é... Mas valeu a pena. É claro. O Magnificus vai me recompensar com a maior das honras. Eu seria o carro-chefe do baralho dele. Mano. Mox. Ah, tá. Golem. Um de vida. Ele criou um Mox de Rubi no lugar onde estava. Olha isso. Mas se a gente já matar esses daqui... Esse daqui ele morre junto. Só que ao mesmo tempo não dá pra fazer isso agora. Perdi. O Magnificus estava vendo, não é? Só teria que esperar mais um pouco. De volta os meus mantras. Sete de dano. Ganhamos, né? Agora... Que batalha, hein? E se eu não for o carro-chefe da estratégia dele? Não importa. Ele pode me usar até como bucha de canhão. Eu domino a arte da desilusão. Pegue este pacote. Opa, mais um golem. Eu posso pegar ele, hein? Pra usar e colocar esse daqui também. Impede que essa criatura seja atacada por outra. Bloqueia a criatura diante dela que tem o selo aéreo. Tá, e os bichos de bateria. Mano, será que essas cartas de bateria e mago vão entrar no jogo depois lá? Quando a gente chegar no terceiro ato? Vá. Olha, daqui é interessante a gente ter também. Enfim, vamos lá. Eu confio que vai dar certo ainda. O bilhete diz... Aqueles que desenham fortunas encontrarão o selo de cima. O bilhete diz... Aqueles que ouvem mal encontrarão o selo de baixo. Ou aqueles que ouvem muito bem. O bilhete diz... Aqueles que não temem a escuridão encontrarão o selo do meio. E aqui tem o quê? Apenas uma única carta no baú. Um coelho. Ó, escuridão. Alguma coisa tem aqui, né? Ah não, que susto. Ok, caveira. Como é que era o negócio de escuridão que falou? O escuridão era do meio, né? Não temos escuridão do meio, que é uma caveira. Desenham fortunas encontrarão o selo de cima. Fortuna é baú. Aqui, você continua procurando. Então nota um selo onde a carta estava. Que é a de voo. Houve uma... Ah, tá. Aí tem aqui, ó. Na parte de volume. O setinha pra baixo. Mano... Ah, eu tinha encontrado isso daí sem querer da outra hora. Finalmente. Estímulo. Meu teste envolve prevação de sentidos. Para acessar todo o potencial da minha mente. Consegui. Você está me ouvindo, Magnificos? Eu estou pronto. Temos que lutar? Tudo bem. Que isso? É só uns olhos. É o Lash, né? Na outra parte lá. Tá, vamos tacar os negócios aqui. Comprar carta. Carta verde. Não começou muito bem não, hein? Não esquece de upar. Nossa, tem que lembrar de upar isso daí. No próximo turno eu consigo melhorar ele duas vezes. Ganhamos já. Ok. Dessa vez foi mais fácil a batalha. Isso foi extremamente instigante. Ainda não acabou, certo? Desejo ver a luz novamente. Quero cantar, dançar. Você não vai me abandonar, certo? Não sei. Olha a cabra. Se eu abrir a porta, você passa aqui quando voltar e me deixa ir. Por favor. É, não posso... É... Não pode dar tanta certeza assim. Tá, cadê a cabra? Coelho. Ué? Eu não ganhei uma carta de cabra? Será que eu... Mano, não faz sentido, né? A gente ganha o booster e a gente pega todas as cartas. Cadê? Eu tô cego? Aqui. Achei. Seis ossos pra usar a cabra, mas ela também... Ela nunca morre. Bichinhos do faraó. Essa criatura concede três de sangue ao invés de um ao ser sacrificada. Além disso, essa criatura não morre ao ser sacrificada. Ela é muito roubada, mas, né? Seis ossos é complicado. Oh, caramba. Sobe. O bilhete diz... Cara Grimora, creio que o plano do PO3 seja mais perigoso que uma simples busca por poder. Temo que esta suma transcendência possa ter resultados imprevisíveis e catástroficos. Pera. Enfim, catástroficos, isso. O bilhete está incompleto e acaba abruptamente. Peço que você considere... E acabou. Ah, você chegou. Como meus aprendizes se comportaram? Não importa. Temos questões muito mais sérias para resolver. Compreende seu papel nessa tela que está sendo pintada? Não. Você é o pincel. E o artista impõe a você com uma precisão assombrosa. O presságio fere meus olhos. E sei que sua ambição é ficar com o meu título. Que lástima. Isso jamais vai ocorrer. Mesmo que você me derrote. Todavia, devo seguir certas regras. Primeiro, lutemos. Beleza. Olha, cada lota tem uma animaçãozinha diferente. Contemple. O pincel do patrono da magia. Meus aprendizes morreriam para receber o toque dele e ser imortalizados em uma carta. Mas ele tem outros poderes. A gente percebeu que os caras faziam isso. Essa carta está aceitável. Um alvejante viria a calhar aqui. Prezamos de cor. Mas... O cara me mudou tudo? Olha o bichinho dançando no ritmo da música. Saiu. Nove de vida agora que eu vi. Mega Mox, velho. Quero. Quero um desse aqui. Se eu tiver um desse daqui, acabou. Não preciso fazer mais nada. Tá, quando essa criatura é atingida, a criatura atacante sofreu um ponto de dano. Cartas de Mox ao tabuleiro. Ao lado do tabuleiro de quem possuir essa carta ganhou um de poder. Tá, isso é interessante. Eu não tenho carta de joia azul para usar. Ah, e ele ganha ataque também por causa disso. Quando essa criatura entra em jogo, cria um coelho na sua mão. Uma carta coelho tem zero de poder e um de vida. Mas que ótimo. Nossa, pior que esse bicho não me ataca, né? Eu tô ferrado. Eu já vou dar game over já. Foi muito rápido esse game over. Você jamais se tornará a patrona da magia. Lamento. Vamos de novo. Contemple. Lá vai. Não precisa de cor aqui. Esses selos estão descoloridos. Tá, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ah, é bom que pelo menos as cartas que não tem nada... Ele tá melhorando, né? E mudou a ordem de novo. Mano, é que bizarro. Essas joias se atacando, velho. Tá, eu acho que o esquema desse daqui é colocar carta que não tenha nenhum efeito. Quanto mais a gente colocar sem nenhum efeito, melhor. Olha lá. Mas toda hora. Verde. Verde. Ah lá. O coelho ganhou alguma coisa. É, vamos perder de novo. Não tá vindo nada de bom. Nossa, mudou todo o efeito. Nossa, ele tira dois efeitos e cria um só. Que horrível. Não vem azul, mano. Eu preciso de azul e não vem. Ah lá, não vem. Não tem o que eu fazer. Nossa, horrível. Ok, vamos lá. A gente vai ter que recriar esse baralho. Baralho porque... Nossa, que horrível. Então tudo que tem a... Essa criatura consegue três de sangue. Ó, esse daqui é interessante também, hein? Mano, pior que esse coelho aqui ficou inútil pra mim. Ai, é esse mago que tá me atrapalhando. Meu Deus. Perdi. Tá, mas foi melhor. Deu pra dar uma entendida agora como é que funciona. Vamos de novo. Nossa, agora que eu vi ele tem quatro de ataque. Essa carta aqui é muito forte. Uma tarde daqui que custa dois. Que tem dois de ataque, melhor dizendo. Agora a gente pode fazer alguma coisa. Nossa, realmente valeu a pena, hein? Me recuperei de absurdamente agora. Mas, meu Deus do céu. Vim coelho que pega outro coelho. Realmente os coelhos tão... Louco. Hum, a idade deve estar me afetando. Terei que usar o pincel nas minhas cartas novamente. Ah, não, 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 não. Boa carta. Não pode não. Isso é roubo. Isso é muito roubo. Mas eu ganhei. Não, o próximo ataque eu ganho aqui. Um, mais quatro, ganhamos o jogo. É, ganhamos. Muito bem. Vai faltar só mais um, então. Pois bem. Lutamos. E agora falarei. Então, meu olho. Ele dói. Porque se recorda. De ser arrancado. Pelo Lash em pessoa. O patrono das feras. E é isso o que ele é. Uma fera. Arrogante. Teimoso. Obcecado por poder. Mas ele. Está longe de ser o pior patrono. E ganhar destaque. Digamos. Que perder o olho. Está longe de ser. A pior coisa que pode acontecer. Aqui. Você tem que ter. Muito cuidado com. Ih. Sumiu. Muito cuidado com. E desapareceu. Outro pacotinho. Pode mandar o SH e... Ah, já mandou já. Valeu. Quinho, foi o SH. Eu estou atrasado aqui. Tá. Será que o Lash, então, ele pegou o olho desse bicho? E usou na câmera? É possível? O que é isso? Salvou o jogo. Eu ganhei alguma carta nova? Não parece que eu ganhei alguma coisa. Ó. Aqui tem esse negócio do... Do monóculo. O que eu preciso fazer aqui? Acho engraçado que esse personagem tem um rostinho aqui na cabeça. No cabelo. Atrás? Tá. Era para eu fazer alguma coisa aqui. E... Aqui. Aqui. Muito estranho. Tem um rastro aqui que está mostrando que vem até aqui. Mano, o que é para eu fazer aqui? Eu vou ficar encucado agora com isso aqui. Se eu não fizer nada... Fica parado aqui. Pode ser que aconteça alguma coisa. Igual aconteceu aqui embaixo. Tá. Eu vou embora daqui. E eu tenho quase certeza que eu estou esquecendo que está faltando alguma coisa naquela sala mesmo. Agora a gente vem para o último patrono aqui, né? Que falta. Quer me desafiar? Vamos ver o seu baralho. Cartas fracas. Nenhuma sinergia. Esta turba não tem nenhuma chance contra mim. Então eu estou tentando terminar minha lista de conduites. Mas os robôs que estão sendo produzidos são lixão. Peça para aqueles noobs me mandarem algo que preste. Que venham eles mesmos se for necessário. E por favor, não me apareça aqui até ter um baralho decente. Tá. Eu preciso realmente arrumar meu baralho. Estou com o baralho muito torto. Tá. Isso daqui é interessante, hein? Usar com três cargas. Aí dá sinergia com as feras, né? Isso daqui também serve como sangue também, né? Então... Tipo os esqueletinhos também. Fazer uma build aqui meio focada nas feras e meio não. Tá. Vamos lá. O que a gente precisa fazer nesse lugar? Você vasculha a pilha de cartas e encontra um pacote de cartas. Meu Deus do céu. Frankenstein. Tá. Quer negociar? Não. A gente vai acabar o jogo e não vai ter gasto nenhuma dessas cartas prateadas. Nunca pensei que desenhar demônios fosse tão difícil. Imagino. Opa. O que é isso? O que é que eu fiz que eu não entendi nada? Eu sou meio 1 mais 0, né? Eu acho. Ok. Estou fazendo os negócios aqui sem querer. Salvou o jogo. Como é que eu vou para o outro lado? E lá vamos nós. Subiu a ponte rolante? Pera. Calma. Subiu? Isso aqui? Ah, tem uma ponte aqui, caramba. Nossa, eu não vi a ponte. Figurinha. Arma de plasma. Pague 1 de energia para causar 1 de dano à criatura diante dessa criatura. Ok. Tá, calma aí. Deixa eu terminar de fazer aquele negócio lá do armário. Ih, isso daqui é diferente. Tá, se eu fizer isso daqui, ele dá 10 de dano, né? Em cada bicho. Então, tipo, ele vai dar 10 de dano aqui, pra cá e eu acho que na teoria seria pra cá, né? Aqui também é a mesma coisa. Acho que aqui não é uma boa ideia, não. E esse daqui, ele impede de atacar. Só que ele vai morrer na explosão. Então, ó, 2 de dano. Ele tanca. Eu posso tirar esse bicho daqui. Aí, foi. Olha, 2. E agora esse outro. Como é que eu faço? Aí. Ó, e mudou. Mudou completamente o puzzle. Não era assim. Tinha os negócios explosivos ali, que quando morria, matava os aliados e tudo. Então, aquele esquema. Se vier um puzzle que eu não sei, a gente reinicia e abre de novo. Essa música, assim, é tipo um Lavender Town, né? O que é isso? O que você quer? Você não notou que eu estou... Estou muito ocupado aqui, meu Deus. Cortou. O quê? O P-03 não está satisfeito com o meu trabalho? Mas eu sou apenas a inspetora. Para produzir robôs melhores, eu precisaria de... O que é você? Como virou a menina de recados do... Como virou a menina de recados do P-03? O P-03 só confia em pessoas que entendam o mínimo de jogos de cartas. Estou muito ocupada, mas preciso saber se você está qualificada para me dar ordens. Ok, né? Hora do duelo. Famoso. Ó, o Leap Bot. Essa criatura bloqueia ataques aéreos. Eles estão tudo com zero de ataque. Esse daqui aumentam de ataque. Aqui, ó. Outras criaturas em um circuito fechado por essa criatura ganham um de poder. E eu acho que não vai ligar nada, né? Então... Literalmente não vai fazer nada. Eu também não vou fazer nada, né? Porque eu... Ai, eles ligam sim de longe. Ah, mano. Sério? Eles ligam de longe sim, safados. É um tiro mesmo. É um sniper. É um tiro de AWP. Já vai morrer. Nossa, mas eu dei sorte, hein? Tá, ganhamos. Minha nossa, a mensagem do P-03 que você trouxe deve ser genuína. Como disse, não passo de uma inspetora. Não sou engenheira nem desenvolvedora. Não tenho como enviar robôs novos, mas posso ir eu mesma. Sou orgulhosa por ter servido ao P-03. Foi um prazer estranho. Pera-se... Ué! Opa, mais um. Ó, menos um. Eu tô fazendo negócio na cagada aqui. Simplesmente... Ah, foi. Ah, eu tenho que colocar tudo. Calma, aqui. Nossa, que cagada. Nem sei como é que eu fiz o negócio. Ok, mais um bicho. Me deixe... O que foi isso? Nós somos... Eu sou a fundidora. Eu recebo as matérias-primas e eu... Bem, veja você mesmo como funciona. Me deixe... Meu Deus. Não quero ouvir nem mais um pio. Será que ele tá falando alguma coisa ali no vermelho? Nós temos que duelar. Me deixe sair, alguma coisa assim, né? Mano, mas olha isso. O cara vai colocando tudo dos lados ali, safado. Ganhei. Nossa, nem vi a vida. Me ajuda lá. Ótima luta. Então, agora que resolvemos isso... O que você veio dizer? O P-03 quer robôs melhores. Difícil. Entenda. Eu derreto metal. Mas não posso reprogramar a máquina de gravação. Nem dá tempo de ler. Há uma forma de enviar ao menos um robô melhor para ele. Eu não consigo nem pausar pra mudar o negócio. Não, não, não. Sim. Pelo P-03. Ah lá. O bicho passando do... Cadê? Sumiu o bicho. Nossa. Menos três agora? Tu conseguiu de... Mentira. Eu não consegui. Consegui? Ah, é três. Eu achava... Eu tava somando... Eu tô somando cinco. Meu Deus do céu. Eu sou muito burro. Eu achava que era cinco o que eu precisava. Todos os outros foram cinco, né? De repente o negócio coloca três. Ah, é sacanagem. Me trollou. Agora é cinco. Agora eu não tô... Agora eu não tô louco. Essa foi muita cagada. Eu simplesmente fui colocando assim. Ah, esse daqui é aqui, aqui e acabou. Eu achava que era cinco. Não era pra ter subido. Tá. A cabeça da moça deve tá por aqui, hein? Na teoria. Figurinha. Ah, eu acho que esse lugar aqui é um extra. Só pra gente pegar essas cartas. É, parece que é isso mesmo. Tá, então a gente pode vir aqui, já. Tô com lag. Descubra por que estão me enviando uns robôs tão ruins. Ué. O que que eu tenho que fazer? Calma, aqui eu não entendi muito bem, não. Deixa eu ver. Tem algum canto quente que a gente... Ah, aqui. Opa, camarada. Sei o que você quer. Se quer, é que eu vá fundo. Mas não tenho como te ajudar, camarada. Ordens especiais, né? Se quer dragar algo... Dragar algo especial. Bora duelar. Aham. De repente, eu até te dou um presente se você... Eu pulei antes de ler a última palavra. Mas não tenho como ir fundo. O P03 vai entender. Opa. Mas não adianta nada, né? Tá, segura. Quer saber, camarada? Tem que ficar atento aqui. Toma isso aqui. Toma. Leva esse pacote. Ok. Agora vai, eu tenho que me concentrar. Opa, isso aí é... O P03 vai me dar uma baita de uma recompensa. Sai fora. Ué? O cara nem quis lutar. Não reclamo mais, né? Pensando assim, parece até que é tipo um negócio de Pokémon, né? O ginásio Pokémon. Exatamente. Você vai num lugar todo temático, luta com os... Os... Qual que é o nome? Os peões, né? Os... Os lacaios. E depois você derrota o boys. Né? O líder. Os opões não melhoraram muito. Mas você lutou contra todos os trabalhadores? E venceu? Deixa eu ver esse baralho de novo. Uau. Você venceu eles com isso? Beleza. De repente tem umas sinergias que eu não notei. Vamos ver. É sacanagem, né? O cara é um robô. Ele sabe tudo. Mentira. Sabe essas esteiras rolantes? São iguais às da minha fábrica. Elas testam seu posicionamento de fileiras. Nossa, vai ficar rodando. Ou seja, uma carta minha pode virar contra mim depois. Não gostei. Esses por aqui vão me matar ainda. Isso sim. Nossa, mas explodiu tudo ali. Quando essa criatura morre, a criatura é congelada. Tem um bicho dentro aqui. Cadê os negócios que não vem? Eu vou perder. Já era. Perdi. Não consigo... Basta usar essas cartas. Você abriu as caixas perto do templo, né? Você precisa de cartas melhores. Eu preciso mesmo. Ok. Suas cartas acabaram. A fome se instaura. Impede que essa criatura seja atacada por outra. Mano, mas acabou minhas cartas. Foi muito rápido. Acho que nesse deck, esse boss fight, eu preciso colocar muita carta. De pouco custo, de preferência. Mas, meu Deus. Aí depois não vai ter mais. Esse negócio da fome aqui. Sete. Ganhei. Vou matar ele a primeira vez. Meu Deus, moça. Você é forte, hein? Hum. O scanner tá funcionando. Qual carta do escaneio? Brincadeira. É claro que tiveram os melhores atributos. É óbvio, né? Os atributos não são dos melhores. Não são dos melhores? Sua vez. Ah! Não conta com os poderes lá. Ah! Ah! Se eu fizer esse daqui, ele morre? Calma lá. E a carta veio pra mim, de qualquer jeito. Eu ia ter duas cartas dela. E sorte que não... O azar que não deu, né? É, explode. Mata ele, sim. Ganhamos. Faço isso aqui, ó. Mais um osso. Oito de ataque. Mais um osso. Mais um osso. Nove de ataque. Eu vou fechar com dez de ataque. Só pra zoar mais ainda o bicho. Dez de ataque. Nossa, só vai. Nossa, mas foi dez de dano ali. Meu Deus. Você teve sorte? Pelo visto, jogar bem não é o bastante contra a sorte. Eu confesso que tive muita sorte mesmo. Nossa, sim. Humilhado, cara. Você ganhou. Você deseja se tornar patrona da magia? Aquele velho e maldito. É melhor você reconsiderar. Tá, e vamos ver o que vai acontecer agora. Aí acho que a gente vai pro terceiro ato do jogo. É aqui, só? Chegou a hora, desafiante. Escolha o patrono cujo título você deseja tomar. Tá, a gente começou com o mago, mas eu gostei desse daqui de... Você vê que a gente usou o mago também, né? O mago também é muito bom. Acho que eu vou continuar mago, então. Se eu escolher mago no começo, vai ser mago. Magníficos e se tornaram a patrona da magia? Sim. Eu já sei que perdi. Já previ tudo. Meu olho dói, novamente. Porque o meu patético mago, Gosmento, sempre falha. Teria eu sido tão meticuloso na minha preparação se eu mesmo já tivesse provado do poder? Que lástima. Jamais saberei. Apareça, máquina, viu? Que lástima. Uma sina terrível nos espera. Velho tolo. Não devo nada a você. Vamos jogar. Pera, é jogar mesmo? Ih, caramba. Você enfrentará o patrono que escolheu, mas será uma versão turbinada dele. As coisas vão ser diferentes. Como assim? Pera, mas eu não escolhi esse patrono. Escolhi? O mago só sumiu. Exatamente. O mago simplesmente vazou. Tá, não vai ficar girando mais, né? Pelo menos. Tá, por enquanto vai ser isso. Eu vou levar uns danos aqui de graça. Ai, mas aí é muito azar. Vem um ataque, hein? Pode ser. Mas, meu Deus do céu. Vou deixar isso aqui. Tenho que dá-la ao Draga... Ao Draga. Ele não é tão útil e inútil quanto eu pensava. O que é essa? Mais uma carta bugada. Olha, tá tudo... Alguma coisa criatura, ela... Que tenham... Selo aéreo. Alguma coisa com selo aéreo. Eu não tenho selo aéreo quase, então. Perfeito. Meu Deus, que susto. Meu Deus, corrompeu o jogo. Mano, o que que é isso? Ai, que barulheira. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.